No último final de semana, aconteceu o Circuito Cultura e Arte, em Paranaguá. O evento precede o 28º Festival do Inverno da UFPR, que acontece em Antonina, e visa a abertura de espaços de aprendizagem, reflexão crítica, apreciação e produção artístico-cultural. O Circuito é uma ação da pró-reitoria de extensão, em conjunto com o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e o Setor Litoral da Universidade. Todas as atividades foram realizadas no espaço do próprio museu. Na sexta, dia 18, aconteceu a abertura do evento com a exposição Direitos para Quem, realizada por alunos do curso de Design da UFPR, e a apresentação Aquela Que É, da Companhia de Dança Tessera, também da Universidade. O pró-reitor de extensão e cultura participou da abertura do evento e destacou o papel do Circuito no litoral. O agente de circuitos é a gente, em primeiro lugar, não só preparar toda a comunidade, tanto do prazer da Federal como para fora, como o festival de inverno, mas também mostrar o que a universidade tem feito nesse campo da área da arte da cultura. Então, a gente vem aproveitando os nossos espaços aqui no litoral e pensaram e repetindo sobre o quanto a gente tem produzido sobre arte no litoral, mas não só sobre arte no litoral, como essa área da cultura é de alônia com o litoral. No sábado e no domingo também tiveram outras atividades, como a apresentação do grupo folclórico Boi Barroso, exibição de filme e atividades voltadas ao público infanto-juvenil. O Circuito ainda prevê mais ações que devem acontecer entre os dias 15 e 17 de junho, em Matinhos.